Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura A leitura de hoje é tirada do livro do Apocalipse de São João, capítulo 11, versículo 19a, e depois capítulo 12, versículo 1, e depois dos versículos 3 ao 6a, e depois do versículo 10ab. Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu. Um grande dragão, cor de fogo. Tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as cabeças sete coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-a sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando. Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Salmo responsorial retirado do Salmo 44 A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofir. As filhas de reis vêm ao vosso encontro, e a vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofir. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no Palácio Real. A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofir. Segunda leitura A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 20 ao 27a. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir, será o fim, quando Ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que Ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 1, dos versículos 39 ao 56. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, Então Maria disse Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeram aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência. Para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Meditando a Palavra de Deus O mistério que celebramos hoje da assunção da bem-aventurada Virgem Maria está bem expresso nos textos litúrgicos. Nós rezamos que nossa fé nos mantém atentos às coisas de Deus, a fim de que um dia participemos de sua glória, assim como Maria participou. A Virgem, assunto aos céus, se torna protótipo daquilo que esperamos e acreditamos que se completará em nossas vidas. Maria é a mulher do Apocalipse, conforme a piedade do povo cristão desde o início da igreja. O grande sinal de Deus Nela se realiza a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Como rezado no Magnífico, em Maria se cumpre a salvação divina. Nela, o Senhor mostra a força do seu braço, elevando os humildes, destronando os poderosos, saciando os famintos e despedindo os sem nada os ricos. Em Maria, a bendita entre todas as mulheres da terra, temos a ação divina, que faz muitas e grandes coisas em favor de seu povo. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo, curta, comente com o seu amém. Coraça de São Patrício Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da Criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, graças a seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam o mal, longe ou perto, só o acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e esses males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromântires e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma, Cristo que me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a minha abundante consolo. Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada homem que pensa em mim, Cristo na boca de cada homem que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje, me levanto com poderosa força, e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. Amém. Amém.